Oi você, eu sou a Fabi e estamos a poucos dias da primeira prova do Enem. Pois é, as provas do Enem agora em 2023 vão ocorrer entre os dias 5 e 12 de novembro e se você aí tá tentando estudar mas não tá conseguindo fixar a matéria, vai dormir, acorda, já não lembra de mais nada, anda meio desesperado, calma que hoje eu vim aqui tentar te dar uma forcinha pra ver se esse conteúdo fixa na memória porque afinal de contas em prova decisiva não existe nada pior do que o temido branco, né? Então fica aí que hoje eu vou te dar algumas dicas. E quando a gente começa a estudar, seja pro Enem ou seja pra qualquer outra prova de um concurso, prova regular da escola, da faculdade mesmo, infelizmente acontecem coisas não tão óbvias mas que podem acabar interferindo no seu estudo. E na fixação também dessas memórias que você vai precisar futuramente tanto pra prova quanto pra vida real e profissional. E aí a gente pode resumir o ato de estudar da seguinte forma. A gente então pega diversas informações sobre determinado assunto e tenta guardar a memória. De maneira resumida tá tudo muito simples. O problema é que nem sempre a gente sabe como armazenar, como guardar essas memórias. E é justamente dessa falta de organização de você conseguir encontrar esses arquivos dentro da sua cabeça que dá o temido branco. Que a gente esquece, não vem nada, sua cabeça é uma folha de sulfite. E se não acontece isso totalmente, acontece também aquelas distorções dos fatos reais. E aí você acaba confundindo data, confundindo termos. Basicamente, tudo culpa da memória. E se você está como eu, já um pouquinho mais velho, sabe que a memória já não tá lá essas coisas, já começa a dar uma falhadinha. E por isso é tão importante a gente sempre tá fazendo diversas ações pra mantê-la em dia. Mas, como eu falei, acontecem coisas diversas e não tão óbvias que podem atrapalhar nesse aprendizado. E se essas coisas afetam a memória, diretamente elas afetam nos estudos. Então, existem alguns fatores que podem prejudicar a absorção dessas novas informações e a retenção delas. Uma delas, que infelizmente acontece principalmente pra quem faz cursinho, é uma quantidade muito grande de informações num curto espaço de tempo. Então, de repente, a pessoa vai pro cursinho e tem diversas matérias num dia só. É muito puxado. Então, isso é uma das coisas que dificulta você absorver tudo aquilo. Porque tem nem processador direito na cabeça. Segundo fator é justamente você confiar na sua memória e não revisar esse conteúdo posteriormente. E quando eu falo posteriormente, não é uma só vez, não. Vamos colocar aqui, então, posteriormente e periodicamente. O terceiro fator é você sabe que você tá com sono. Mesmo assim, você insiste. Toma um café, toma um energético, toma uma água, lava o rosto e continua. Sendo que tudo tem um momento, inclusive estudar tem um momento de parar. Porque, afinal de contas, o nosso cérebro também precisa descansar. Então, insistir quando a sua cabeça já não tá absorvendo, quando o seu corpo já tá pedindo descanso, não vai resolver nada. Você só vai gastar tempo por uma coisa que você provavelmente não vai absorver. E poderia tá usando pra dormir. E mais uma delas que muita gente vai ficar de boca aberta é A falta de atividade física influencia diretamente. Porque, afinal de contas, fazendo atividade física, você circula o sangue no seu corpo e na sua cabeça. Você elimina toxinas. Tudo isso ajuda a fluir melhor. Sem contar que é um tempo de pausa no seu estudo, onde você coloca a sua cabeça pra fazer uma coisa totalmente diferente. Acredite, é o respiro que a sua cabeça precisa. Então, não tem mais desculpa pra ser sedentário, falar que está focado nos estudos, já que a atividade física vai ajudar nos seus estudos? Sim. E aí, algumas coisas você pode fazer, como, por exemplo, eu gosto muito de estudar utilizando o método Pomodoro, que a cada 20 minutinhos de estudo, eu paro 5 minutinhos pra beber uma água, fazer um xixi, dar uma olhadinha no celular, responder uma mensagem. E isso faz com que a minha cabeça se programe pra prestar atenção num espaço curto de tempo, porque ela sabe que logo depois ela vai ter um pouquinho de descanso. E isso tem me ajudado muito. E eu fiz um vídeo especificamente falando sobre esse método Pomodoro, que eu gostei. E se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima. Uma outra coisa que você pode fazer também é utilizar técnicas de elaboração. Então, você está com dificuldade em determinado conteúdo, dá uma lida caprichada e tenta explicar pra você mesmo, em voz alta, como se você estivesse explicando pra uma outra pessoa, aquele conteúdo com as suas palavras, de uma forma mais simples. Isso, com certeza, vai ajudar a você tirar aquele monte de palavra difícil na sequência da sua cabeça. É justamente isso que faz com que você mantenha essa informação mais retida na sua memória. E outra coisa também é, existem diversas ferramentas hoje em dia de estudo, como, por exemplo, os mapas mentais. Tem pessoas que gostam de utilizar gráficos, desenhos, cards com resumo. Então, é importante, se você tem tempo, de você experimentar diversas ferramentas e escolher qual que se adapta melhor. Mas, se você conseguir, pelo menos já ir contabilizando o seu tempo de estudo e dando pequenas pausas pra arejar a cabeça, acredite que já é um bom começo. Então, me conta aí, você que está pra prestar ENEM, FUVEST, alguma outra prova, está ansioso, está conseguindo estudar, está conseguindo se focar e absorver o conteúdo, escreve aqui embaixo que eu vou querer saber. E se você tem mais alguma dica que tem te ajudado a se focar, escreve aqui, compartilha com a gente, que com certeza vai ajudar quem assistiu. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês sejam bem-sucedidos nas suas provas, nos seus testes, tudo dê certo, que vocês tenham calma, que vocês consigam administrar o tempo pra responder cada questão sem ficar afobado e chutando no final. Então, que tudo dê certo. E, principalmente, por favor, saiam de casa mais cedo porque pode ter problema de trânsito, de transporte, pra você não ser aquele clássico que aparece no jornal que chegou no ENEM atrasado, viu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações nos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.